Valeu, é rapaziada, quem tá na voz é o menor da baixada Vamos de merda, hein? Com o meu mano Murilo Azevedo Tamo junto, fechamento certo, aqui no estúdio do Quartinho Produções Vem com nós, vem, ó, ou, tá Vai embarcar na esportiva, vem dar um olhê com nós, ó, ó Sente a vibe positiva e o poder da minha voz Vai embarcar na esportiva, vem dar um olhê com nós, ó, ó Sente a vibe positiva e o poder da minha voz Que o bagulho tá louco, você tá ligado, e nós manda desse jeito Os moleque tá na moda, é o menor e o Murilo Azevedo Sabe por quê? Viu que nós tá na moda, que os meninos incomodam No pinhão de Corolla, de Nike, doce e mola Joga o cordão pra fora, com as dedeiras da hora De BM tu chora, então vem comigo, essa é a hora Sei que tu gosta de diversão, então vem pro mundo da ostentação Onde o whisky tem fila, isso tá muito bom Se preferir o champonha é chandão, chama as amiga pra se divertir Quer ir pra praia andar de jet ski, que na cidade ela é top de elite É o Murilo o terror das bandite, demorou tamo junto Que é o toque do sonata, rapaziada Demorou rapaziada, melhor abaixada, salve salve murilo Azevedo Um risco, um risco, um risco, um risco Um risco, um risco, um risco